Bebe, acomeça! Eu chamo meus filhos, a sua mãe temos criado nós, era sobrinha, de a moita que tínhamos em casa desde há muitos anos. Desde pequena se criou aqui como se fosse a nossa filha. Como nem meu irmão nem eu nos temos casado, nem temos netos de verdade, pois temos a estes nenes como netos nossos. Vila de Villena Salí de Villena muito jovem. Pasava longas temporadas em Madrid com a minha avó e meus tíos. E ali leía muito, porque um dos meus tíos tinha uma grande biblioteca. Comecei a ler livros de todas as clases e, sobretudo, de arqueologia. Depois ia aos museus a ver como eram de verdade as peças que havia visto nos livros. Se haviam convocado umas oposições a Correos. Então eu tinha 17 anos. Bom, eu aprobado as oposições daqueles. E então eu me fiz oficial de Correos. Me destinaram a Madrid e ali tinha muito tempo livre. Com uns quantos amigos formávamos uma quadrilla e nos dedicávamos, entre outras coisas, a bailar. Mas o meu pai se empenou em ter-me aqui com eles e conseguiu o enviá-me a Vila. Eu a aficiado já a levava dentro. E tinha leído muito. E, por fim, aqui em Vila me dediquei a buscar. E tive a fortuna de encontrar um efeito espréndido. E isso me desenvolveu ainda mais a aficiência, a que depois me dediquei, por todo o tempo que fez falta. Me gostava sair ao campo. Me gostava muito. Salii ao campo e aos montes. Me recorriu todo o termino. E o meu interesse por a arqueologia se incrementou. Já nos dedicávamos a buscar cuevas também, como é natural. Um monte de cuevas vimos. Algumas não tinham ecimento, eram simples cavidades. Mas se descobriu as cuevas do Cuchino. As cavamos com muito cuidado. E não saiu um ecimento do Paleolítico Medio. Nada menos. Depois saiu dois cuevas. As cuevas de la Huesa Tacaña. E saiu um ecimento do Paleolítico Superior. Movilizaron a minha quinta. Me mandaram ao frente de Valência, precisamente, a Estivella. E me dieron uma casa de campo, onde puse a oficina. Não sei como me enterrei, de que em uma das casas do povo, que estava abandonado, havia um piano. Aqui tinha o piano. Casi todos os que ficavam por os alrededores daqueles, se vinha ali a bailar os domingos. Vistos os expedientes instruídos ao funcionário de Correios, Don José María Soler García, oficial I, e aceitando a proposta de Vostra Iustrísima, que faz sua a do Juez Especial de esa Dirección General, este ministerio acuerda separar-me do serviço, como compreendido no apartado D do artículo 90 da Lei de Federa Última, e que o funcionário seja dado de baixa no escalafonte dos de sua classe. Viena, 23 de noviembre de 1939. Terminou a guerra, e quando cheguei a Villena, me detuvieron. E me metieron em um sótano, na casa de Filomena Candel. Hice uma canção que se chamava Os Filomenos, e a cantávamos todos os que estávamos aí. Resultando, provado e assim se declara que o prof. José María Soler García, de 34 anos, oficial de Correios, natural e vizinho de Villena, afiliado ao Partido Radical Socialista e ao de Izquierda Republicana, con anterioridade ao curioso movimento, chegando por sua condição de oficial de Correios, a cantávamos. Depois da guerra, me expulsaron do corpo de Correios, por auxilio da rebelião, e então, me tive que dedicar a aprender contabilidade, e a levar contabilidade nas fábricas de calzado, de vinos, e, ademais, dava classes. E como o ambiente da cidade não me gostava muito, pois me dedicava a fazer excursões por seus alrededores. He tenido boa gente, moi bons ajudantes. Pero cando salía unha coisa importante, venían e me decían, nos fumamos un cigarro? Eu non perguntaba. Nos reuníamos, todos os que estábamos allí, nos fumábamos o cigarro, para calmar a impaciencia, e fazer as coisas com tranquilidade. E então íbamos a ver que era aquello. Há uma cultura chamada cultura das cuevas, e que tem uma cerâmica que tem um adorno feito com os bordes de uma concha. E como a concha é o cardium edule, pois se chama cerâmica cardial. Há um cabelo que deu uma cueva de enterramento. O escavamos, e, ao me alejar para tirar umas fotos, me introduxe em uma viña que é detrás, e que estava plagada de peças de xiles de gran categoría. En un momento, recogimos máis de un centenar. Pero é que aquilo estava sembrado. En ese yacimento, han aparecido máis de 150.000 peças de xiles. Em nenhuma cueva de Villena não havia saído nem um só troço de cerâmica cardial. Tivemos que chegar a essas viñas para encontrar multidão de cerâmicas de todos os tipos, incluídas as cardiales. A os arqueólogos não se nos havia ocorrido buscar os lãos, porque creíamos que não era o sitio mais adequado para os eacimentos prehistóricos. Íbamos aos montes, às sierras, aos cabezos, mas não aos lãos. Isto fez variar todas as teorias. Em 1956 publiqué o primeiro livro de arqueologia, La Cueva del Cochino. Eu sabia o que me jogava, porque tinha um sentido de responsabilidade e sabia que me enfrentava com todos os jerarcas da arqueologia daquela época. E... tive que aprender até a dibujar. Tem que dedicarle muito tempo, muito estúdio, consultar muito, ler muito, falar muito com a gente, antes de lançarse a dar uma opinião em coisas tão... tão discutíveis como são. Isso me leva muito tempo, desde logo. Eu me acostava muito tarde, de noite se trabalha bem. não te estorbo a ninguém e ir a trabalhar. O dia é para investigar e para a relação, porque, ademais, eu não tenho perdido a relação social. Estamos ante uno de los grandes yacimentos de importância peninsular. Até o século passado, isso foi propriedade de um senhor que poseía canteras de yeso e estuvo explotando essas canteras praticamente até os nossos dias. E que não houve maneira de convencerlo da importância do yacimento para que o conservasse. Se tiveram que fazer muitas gestões até que, por fim, já se pôde expropiar, que é quando começou realmente a vida do Cabezo Redondo como yacimento arqueológico. É uma grande cidade da idade do XI. Uma verdadeira capital. Precisamente aqui, no Cabezo Redondo, se produziu um dos dois grandes achados sucesivos em que a casualidade jogou um papel muito importante. Era o ano de 1963. Os canteros descobriu um lote de joias de ouro de incalculável valor. Se callam, se lo reparten e se lo venden a um joi. Um lote de joias de ouro em que o cabezo redondo. Não era a primeira vez que saíram coisas de ouro. de joias de ouro em que o cabezo era um joia de ouro em que o cabezo era um joia de ouro que era uma peça do caminhão que havia levado a grava. Falamos com o do caminhão e nos disse que aquela grava a traían da rambla do paradero. E ali nos fomos a explorar. Estivemos todo o dia escavando um bom trozo de rambla. E ao escurecer diz um nos fumamos um cigarro. Me acerco e vejo um brocerete de esos lisos mas que não se veia mais que um trocinho. E então a soplar. A soplar. Excavamos a vasija a soplos com o dedo para quitar a terra e a soplar. E assim fomos excavando e assim apareceu a vasija entera. Aí estava com tudo dentro tal como o haviam depositado. E aí a soplar. E aí a soplar. E aí o término municipal. E no hallar de importantes eixamentos, no 1 de diciembre de 1963, escondida numa rambla, aparece uma vasija com este fenomenal tesouro de peças de ouro. Imagina o que isso supone para um arqueólogo acostumbrado a encontrar peças de siles e cacharros de cerâmica. Eu me dei conta que era um conjunto único e, naturalmente, isso me obrigava a tomar toda a classe de precauções, com o cuidado do tesouro, com o que se tinha que dizer, que tinha que ser julgado por todos os arqueólogos do mundo. Em conjunto, em conjunto, como se vê, há muito ouro, três vasijas de prata, uma peça de ambas e umas peças de hierro. São, hoje por hoje, as peças de hierro mais antiguas da península. Isso, não cabe dúvida, pertenece a um grande personagem da Edad de França. Eu tenho a fortuna de viver em um lugar rodeado de eixamentos excepcionais. A Cueva do Cochino, o Puntal dos Carniceros, a Casa do Lara, o Arenal da Virgem, a Macoa, e incluso a própria cidade. Aqui estão todas as culturas desde há 50 mil anos, desde o Paleolítico Medio. Todas foram passadas por estas tierras. Eu os posso estudar com tranquilidade. Mesmo que eu sou autodidacta, tenho procurado fazer as coisas bem e isso se valorou. E o museu que tenho criado com tudo isso, tem a reconhecida fama. Eu tenho ido a todos os congresos, e tenho publicado nos congresos. Todos os congresos que ha habido, eu estou com um de tantos arqueólogos que han ido aqui. E temos mudado impressões com os maestros, e os maestros estão vindo. Todos os maestros estão passados por aqui, e os estudantes não, digamos. Claro. Música 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 que dizem, de mulheres, sem ser um tenor, isso não, tenho uma que me quer e outra a quem eu quero. Eu sempre me lembro desses versos. Quando tinha a idade para jubilarme, pedi o reingresso em Correos e me o concederam. Então já havia mudado um pouco as coisas. Depois, eu consegui cobrar a pensão de Correos e a de capitão, por ter estado no frente durante a guerra, mesmo que estivesse jogando o piano. E aí Amém. 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 Amém.